Olá, seja bem-vindo ao Momento Legislativo. Aqui você confere de forma dinâmica o trabalho realizado pelos vereadores de Jacareí na 26ª Sessão Ordinária, realizada dia 24 de agosto. A gente começa conferindo a vereadora Sonia Patos Amizade, do PL, que comentou sobre o projeto de lei do Executivo, que altera a referência salarial dos cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde de Jacareí. A parlamentar destacou a luta dos trabalhadores. Acompanhe. Bom dia a todos vocês. Eu não ia subir, mas eu não queria ficar de costas para vocês na hora que eu falasse. Eu sei muito bem a importância do trabalho de vocês, eu sou bióloga, e muitos esquecem que antes de a gente ser vereador, a gente tem uma profissão. Eu sou bióloga, trabalhei na área da saúde durante 20 anos como análise de laboratório, daí plantando a Santa Casa no Centro Médico e também 30 anos de magistério. E eu sei, eu conheço o trabalho de vocês há muito tempo, todos vocês sabem da minha luta pela causa animal aí. Então, vocês estão de parabéns, é merecido. E nós, é como eu falo, nós também lutamos. Eu, como professora, também já lutei várias vezes por aumento de salário. Já fiz greve, já parei três meses, na época que eu dava aula, que hoje eu sou aposentada de uma escola e estou afastada da outra para poder exercer o cargo de vereadora. Então, eu não poderia deixar de subir aqui como bióloga, parabenizar o trabalho de vocês, debaixo de sol a sol, que às vezes eu estou passando de carro, vejo vocês lá, de casa em casa, tentando fazer com que as pessoas entendam a importância da prevenção, porque não é fácil lidar com a população, não é fácil, elas não conseguem entender às vezes a prevenção. E é um trabalho maçante, você tem que repetir mil vezes a mesma coisa que a população já deveria entender. Então, eu parabenizo vocês e com certeza, todos aqui vão votar favorável, não é só eu não, tá bom? Parabéns. O vereador Paulinho do Esporte, do PSD, também fez comentários sobre o mesmo projeto. De acordo com o vereador, a profissão merece reconhecimento pelo trabalho desenvolvido diariamente. Confira. Vou colaborar também, senhor presidente, falar aqui mesmo. É agradecer primeiramente a todos funcionários da saúde, nós acompanhamos muito o trabalho deles, é debaixo de sol, é debaixo de chuva, esse agente aí numa luta gigantesca. Nós fomos procurados por vários agentes do nosso gabinete, conversamos bastante, conversamos com o prefeito e ele sabendo dessa necessidade. Como já foi falado aqui, o salário merece muito mais do que nós estamos votando hoje. Mas, já é um ganho para todos esses agentes, tá? Que não parem essa luta, que continue, porque vocês são merecedores, são lutadores e principalmente são grandes trabalhadores. Vocês fazem a diferença. Nós só temos a agradecer a vocês. Nós passamos tantas dificuldades nessa pandemia e vocês estavam lá todos os dias. Muitos de nós estávamos em nossas casas e vocês não. Vocês estavam na rua, trabalhando, ajudando nessa tão grave pandemia que tivemos. Vocês, sim, são grandes merecedores. Então, deixo aqui meu agradecimento a vocês e pode contar sempre conosco, ok? E já adianto o meu voto favorável. Último destaque de hoje, o vereador Dudi, do PL, que comentou sobre o projeto de lei do Legislativo que institui a campanha Adote um Abrigo para o uso publicitário em pontos de ônibus. Acompanhe a fala do vereador. Uma rápida consideração. Presidente, parabéns pelo projeto. Eu acredito que todo projeto que tem uma parceria entre o privado e o público, ele é de grande relevância para a sociedade, porque diminui o custo. É parceria, parceria todo mundo ganha. A empresa vai divulgar e o poder público acaba, juntamente, conseguindo melhorar os serviços. Então, parabéns. O meu voto é favorável. O Momento Legislativo fica por aqui. Mais informações sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere no nosso site, jacarei.sp.leg.br. Até mais!